E esse aqui, o que é? Dado. Dado. Qual é a primeira letra da palavra dado? D. Porê, salsicha, batata, palha, ketchup e maionese? Uhum. E tem direito de escolher um morro. Filho, o que é isso? Ah, tá. O que é isso aqui? Bola. Qual é a primeira letra da palavra bola? B. Isso. Muito bem. Quatro. Esse número aqui é o desenho um, dois, o três e o quatro? Sim. Tá bom. O que é isso aqui? Nem eu sei. Nenhum. O que é isso aqui? Ele nenhuma, sã. O que é isso? Não, nenhum. Não sei o que é isso. Não põe. O que é isso? Abacaxi. Isso. E qual é a primeira letra do abacaxi? Embaixo, João. Não, não. Essa não. Aqui. Esse eu não sei o que é. O que é isso? Vermelho. Que sim, um vermelho. Não, não precisa fazer x. Que sim, ó. Um vermelho. Uma pasta, não é? Que molho tu quer, Kelly? Um vermelho. Tem sem molho, maionese tradicional, alho, ervas, prima, billy jack e barbecue. Barbecue. Apaga. Apaga. Um x, porque não sabe o que é? É? Errou no 5. É, não sabemos o que é. Um x de... Né? É, é, é. Isso. Não tem. Vem aqui, vamos terminar. E agora, que desenho é esse aqui, ó? Abacaxi. Isso. Qual é a primeira letra da palavra abacaxi? A. Isso. Isso. Sabe quanto que deu? Seis. Seis. Sete reais. Legal. Isso aqui, o que é isso aqui, ó? Igreja. Ai, menino esperto. Qual é a primeira letra da palavra igreja? I. Isso. I, de amor. Que ia, de amor, menino? Ai, que lindo. Isso. E o que é isso aqui? Ima. É um rei, filho. Rei. É o rei. Qual é a primeira palavra da palavra... Grande. Qual é a primeira letra... Isso. Qual é a primeira letra da palavra rei? H. Não. Rei. Rei. Não é rei de H. É rei. Não é inglês, menino? É português? É o R, filho. Ainda mais esse bilíngue aqui. Muito bem. Oito. Isso. Oito. O que é isso aqui, filho? Navio. Navio. Qual é a primeira letra da palavra navio? Nove. Hã? N. N. Oito B. Nove. Isso. E o que é isso aqui? Pencil. Hã? Pencil. Pencil. É um lápis. Lipa. É um lápis, filho. Isso. Igual, ó. É um lápis. Qual é a primeira letra da palavra lápis? L. L. Muito bem. Dez. Dez. E o que é isso aqui? Poco. É uma xícara. Café com leite. Café com leite. E qual é a primeira letra? Chis. X de xícara. Muito bem. Onze. E o que é isso aqui, por último? Maçã. Maçã. Qual é a primeira letra da palavra maçã? A e A. Não. Não, não é A. É maçã. Sã. I. 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 Ah, é de Apple. Não é Apple. Pronto. Muito bem. Terminou a atividade. Você ganhou? O João ganhou. Acertou todas. Parabéns. Vamos de novo? Ganhar? Uhum. Ganhou. Ganhou. Ganhou.